Bem-vindos ao canal Projetos e Artigos que Marcaram a Época. Eu sou o Newton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. O projeto que nós escolhemos para comentar nesse vídeo, ele saiu numa Eletrônica Total nº 28 de 1991. Aqui tem uma coleção completa, encadernada das minhas revistas, Eletrônica Total. E aqui está a capa da edição do artigo que eu vou comentar nesse vídeo. Naquela época, como ainda hoje, nós temos uma categoria de público muito especial, que é a dos modelistas, os aeromodelistas. Nós temos os modelistas em geral que fazem maquetes, que fazem com carrinhos e aqueles que fazem trenzinhos, ferrovias, os ferromodelistas. Então, esse é um tipo de público bastante interessante, porque eles tinham aquelas maquetes com ferrovias completas. Tem a cidade com casinhas, iluminação noturna, automatismos em porteiras, pontes e muitas outras coisas. Então, frequentemente, a gente fazia circuitos eletrônicos que atendiam esse público. E foi o caso desse circuito daquela revista, que eu comentei agora na introdução, em que nós publicamos um acionamento magnético temporizado justamente para trenzinho elétrico. O que ele fazia? Hoje, a gente tem recursos de automação de ferrovias muito mais avançados, como os DCCs, que introduzem um sinal modulado de alta frequência na linha, que é detetada pela ferrovia e tem um circuito que pode detetar esse sinal e realizar vários comandos. Então, você pode enviar, através dos trilhos de uma pequena, eu vi em miniatura, sinais codificados, mais ou menos como a gente faz com a rede de energia, em que eu posso usar a rede de energia para transmitir a internet. Eu sobreponho os sinais. Como nós publicamos nas nossas revistas, sinais de áudio sobrepostos à rede de energia, fazendo um intercomunicador, ou sinais simplesmente de modulados em tom para fazer um controle remoto. Hoje, muitos desses circuitos são vendidos em módulos, é muito fácil utilizar. Mas, naquela época, na época que eu publiquei esse artigo, o pessoal gostava de montar os seus próprios automatismos para as suas ferrovias. Eles montavam os temporizadores, os controles, os sistemas de iluminação, certo? E tinham aqueles painéis enormes na frente, em que o sujeito, que era o dono da ferrovia, ficava acionando os controles para controlar os trenzinhos das diversas linhas. Então, esses automatismos que a gente colocava eram muito interessantes, porque eles eliminavam a necessidade, às vezes, de um controle adicional, que ele tinha que prestar atenção. E foi o caso desse. O nosso automatismo, acionamento magnético temporizado, ele era um automatismo que você podia controlar, por exemplo, alguma função quando o trem passasse. Então, bastava você prender um imãzinho no trem, na locomotiva, geralmente, né? E colocar na linha um heat switch. Então, quando o trem passasse por cima da heat switch com o imã, ele acionava alguma coisa. E nós fizemos um circuito com o 555, justamente, que ele acionava um automatismo qualquer. Por exemplo, acionava uma lâmpadazinha vermelha na cancela, um LED, né? Então, quando o trem se aproximasse do cruzamento, o LED vermelho da cancela acendia automaticamente. Podia apagar o verde e acender o vermelho. Era muito interessante, né? Ou então, fazer um acionamento de um solenoide, temporizadamente. Então, um pouco antes de chegar no cruzamento, quando o trenzinho passasse, além de acender a luzinha vermelha, o LED, a porteira baixava sozinha através de um solenoide. Então, era um projetinho interessante. E ele era temporizado, quer dizer, dava o tempo da locomotiva com o trem completo passar pelo cruzamento, e aí ele apagava e voltava o sinal ao verde e a cancela abria. Tudo muito interessante, né? E havia também um projeto biestável, que nós publicamos, né? Esse projeto biestável, ele já se baseava num outro circuito integrado, o 4013, justamente com o 555. Então, era um circuito um pouquinho mais complexo, conforme vocês podem ver. Era um 555, um 4013, acionando um relê, mas esse era de funcionamento biestável. Então, você podia fazer um controle mais elaborado. Quando o trenzinho passasse no primeiro heat switch, um relê ligava. E ficava ligado até que o trenzinho chegasse no segundo relê, em que tinha um outro heat switch que emitia o pulso de desligamento. Então, você teria um funcionamento não temporizado, mas você teria um funcionamento biestável. Não há dúvida que os nossos leitores ligados em maquetes de trenzinhos elétricos de ferro modelístico adoraram esse artigo. Nós demos as plaquinhas de filtro impresso, nós demos várias sugestões de aplicação, como, por exemplo, nós mostramos aqui o acionamento da sinalização da ferrovia, em miniatura, e muitas outras coisas interessantes. Vejam na descrição do vídeo o link para esse artigo. E lá no nosso site, vocês vão ter dezenas de artigos para quem gosta ainda de ferro modelismo e mais pratica na velha, da forma antiga. Porque hoje nós temos os DCCs, porque ainda existem circuitos que não têm no DCC. Por exemplo, imitar o apito, imitar o barulho de uma locomotiva a vapor, imitar aquele sino que eles batem na estação quando o trem vai sair, aqueles que têm uma maquete de trenzinhos antigos, das velhas maneiras. Nós temos pisca-piscas de baixíssima potência que você pode colocar como sinalizadores, alimentado por uma pilha. Uma pilha-botão, ela vai durar anos, porque o consumo do aparelho é baixo. Tem muita coisa lá que você pode aproveitar se você é da área. Visitem o nosso site, usem as palavras-chave que vocês vão gostar. E aguardem nossos vídeos seguintes, que nós falamos de projetos que nós publicamos no passado. Deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal.